A imagem de uma câmera de segurança mostra o momento em que a vítima, Igor Gonçalves, de 27 anos, caminha despreocupado por uma rua do distrito de Sumaré, onde o crime aconteceu. Em determinado momento, uma motocicleta aparece no canto da imagem com dois homens e segue em direção à vítima. Neste outro ponto da imagem, Igor aparece correndo, tentando fugir, mas acaba sendo atingido e cai. Os ocupantes da motocicleta se aproximam. Um deles, com a arma utilizada no crime, ainda dispara diversas vezes contra Igor. Em seguida, o autor e o comparsa fogem do local. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por um acerto de contas entre a vítima e criminosos. Igor Gonçalves, de 27 anos, também já possuía diversas passagens pela polícia, inclusive por roubos no distrito de Sumaré. Agora, a polícia de posse dessas imagens tenta identificar os autores do homicídio. Olha, esse caso nós estamos tratando como um crime de execução. As imagens que nós recebemos mostram nitidamente que a vítima foi executada. E a motivação, pelo que a gente verifica o passado da vítima, nós temos um indício de que trata-se de um acerto de contas. Provavelmente, ou pelo uso de substância entorpecente, a dívida de uma substância entorpecente, ou um desacerto na atividade criminosa dele anterior com algum dos seus coautores ou parceiros. Então, nós estamos fazendo primeiros levantamentos iniciais, fazendo algumas diligências à busca de outros vídeos, que a gente possa identificar essas pessoas que utilizaram uma moto. São um número de duas pessoas. E efetuou a execução, que a gente percebe que até com um requinte de ódio, né? Porque não foi um disparo de arma de fogo. Parece-me que foi dez disparos, ou até mais, contra a vítima que entrou em óbito no local. Então, nós estamos empenhados nisso, na busca de identificar os autores e que eles sejam presos. Mas a motivação, e o que está bem claro para a polícia, é que trata-se de um crime de execução. E a motivação, certamente, é de um desacordo criminoso.